Ae, Gui, essa vai pra você, meu parceiro, então pega, vai, então vai E se ela me tromba de meiota, com a juju que incomoda Ela fala que o bonde é foda, que os garotos da sapo tá na moda Então vamos partindo pro peão, vou esticar pro mandelão Vamos buscar as gata no rigão, porque hoje o bailão tá pesadão É que nós tá com as top de elite, aí a quadrilha fica chique E traz a do de Brookfield, hoje o céu é o limite Então vamos descendo pra quebrada, tô de giro com a minha donzela A meiota na reta acelera, e se as coisas brotarão da goela Mas se eles caivem na bota, então enrola o cabo da meiota Nossa bonde tá pique em Barcelona, é só pelé que as coisas tá da hora Então vamos descendo pra quebrada, tô de giro com a minha donzela A meiota na reta acelera, e se as coisas brotarão da goela Mas se eles caivem na bota, então enrola o cabo da meiota Nossa bonde tá pique em Barcelona, é só pelé que as coisas tá da hora Então curte, compartilha, quem viu meu tio nós de meiota É nóis, família